Daí, a gente tava nessa noite em Tijuana, curtindo mesmo, tomando uma cerveja, comendo uns taquinhos de rua E aí ele começou a encanar com esse negócio aqui, ele falou que o Castanhari tem que se dar bem hoje Não, o Castanhari... Ele começou a inventar que era o aniversário do Castanhari A gente chegou, tipo, deu um momento da noite específico que o Fabio falou Ele ficou inquieto, ele falou, alguma coisa precisa acontecer aqui Hoje é aniversário do Castanhari, e não era Aí ele falou, ele falou, Castanhari, hoje é seu aniversário, mano E você vai ganhar um boquete bem gostoso, mano No México, isso é uma noite Mano, ele fala assim Mano, eu nem sei o que eu estou fazendo, só sei o que eu estou indo, mano O Castanhari, baby cu, eles vão ganhar um boquete hoje Que eles chamam Castanhari de baby cu E aí a noite, realmente a noite passou Com isso a gente não encanou, porque isso era surreal A gente falou, tá, beleza É, tipo a gente, tipo, é o Fabio, falando o Fabio nisso Vai ganhar um boquete A gente, até o fim da noite, a gente chamou o Uber, né E aí, eu me lembro, faltavam sete minutos Pro Uber chegar Foi daí que o Sete Minutos Canal de Rap criou o canal Entendi, entendi Foi a inspiração pra esse dia Faltando sete minutos, ele deu esse Uh, e o boquete do Castanhari Aí a gente, meu, já chamou o Uber Não tem cabimento Mano, a gente tinha chamado o Uber A gente estava, tipo, na rua A gente entrou em alguns lugares, assim, tipo, umas baladinhas e tal Entramos uma saindo, entramos outra saindo E ele ficava com esse papo de boquete O Castanhari precisava de um boquete, não sei o que Aí, o Cauê Aí ele errou as calças do Castanhari e ele mesmo pagou o boquete Não, o que é melhor O Cauê chamou o Uber E não falou pro Fabio Ele tava, eu e o Cauê, assim Daí o... O Cauê falou, ó, tá sete minutos Daí o Fabio Mas e o boquete? Aí, mano, ele entrou no primeiro estabelecimento que ele viu Ele entrou Falou Seven minutes? Ok Ele entrou no estabelecimento Aí ele saiu do estabelecimento com duas garotas de programa Ele arrumou em menos de sete minutos Ele arrumou duas putas Caralho Para mamar o Castanhari Cara, e o Castanhari tava sentado no banco O Castanhari ficou em pânico O Castanhari é todo quietinho, né? E aí, tipo... Ele... Oh, é esse aí, é esse aí Aí as meninas... Oh, já tá... Tipo assim, sabe? Chegaram, chegaram A gente já passa no banco Assim, as duas... Eu saí do banco, assim Fiquei longe assistindo, assim E eu... Mano, tava o Castanhari no meio E duas minas em volta dele, assim E tipo, mano Toda pá, tá ligado? E aí ele... Não, não Ele assim, não, não Ele tentando falar em espanhol Para os minas que ele não queria Não, não, não E as minas... Não quero Passaram a mão nele, já Mano, a mina pegou E meteu a mão na bilola do Castanhari, velho Hoje tem vídeo Exatamente dessa cena Mas rolou o babão ou não rolou? Não, a mina tentando pegar... O Castanhari total não queria O Huber tava chegando Não faz sentido Não, tá na rua Era totalmente bizarro E a mina pegando no pau do Castanhari E ele... Oh, a gente gravando ele Oh, não, não A hora que ela pegou ele Oh, não, não Oh, não Oh, não Oh, não, não Mano Ele arrumou Aí ele, lógico Aí chegou o Huber Então, obrigado Muitas graças Muitas graças E o Fabi Conversou com as meninas lá E beleza Mas ele conseguiu, mano E aí o Castanhari negou Obviamente, tá na rua Mas a cena do Castanhari Sendo bulinado Por duas prostitutas do México É muito bom praticar bullying Com o Castanhari Pegando no pau dele Ele, não, 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 não É incrível, incrível Cara, é maravilhoso Vocês são amigos mesmo Que vocês filmaram, né? Filmalo Pô, esse vídeo só não tem na mão não, né? Não, eu não vou mostrar Ah, o Castanhari não deixou? É, pô, ele já deixou mesmo Ah, não, sacanagem Manda pra mim Que eu mando pro Jean Não, não, não Só pergunto Não, aí mandar na tela É demais Eu ia falar só de fazer assim, ó Bem sem definição Eu não perguntei Eu não vou mostrar Tá tudo bem, tá tudo bem Não fez nada demais Mas é só engraçado Eu tava preparado pra esse momento É que, mano Não acontece nada demais Só é muito engraçado Ele não faz nada Ele só fica tentando fugir das minas É engraçado ver um homem Fugindo do sexo de uma mulher É, eu vivi isso É muito diferente É muito diferente Da ordem natural Bem ruim, na verdade